Olá, me chamo Jorge Rocha, estou aqui em Salma Medin Festa, na zona de Montesburgo. Estou aqui para vos apresentar um TU1, espero que gostem. Este apartamento TU1, no resto de chão, com cerca de 60m², tem dois quartos, sala, casa de banho completo e cozinha renovada recentemente. Conta também com um lugar de garagem, localizado numa zona servida por todo tipo de comércio e serviços, muito próximo do cruzamento de Montesburgo. Para mais informações, deixe os meus contactos no link. Obrigado! Tchau! 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 Tchau!